Oi, cesta! Oi, gente! Estou de volta com a minha animação de cesta, com a minha cestanidade, com a minha... Nada, desisto, para. Eu sei que eu sou insistente, que eu começo sempre com esse mesmo papo. Tá muito calor, muito calor, muito calor. Vai dar um barulhinho do ar-condicionado, porque ele é meio esquizofrênico, ele faz barulho. Confesso que esse já é o segundo, terceiro, quarto, quinto vídeo que eu gravo, porque não está ficando bom hoje. Acho que é o calor, ele queima o meu cérebro, eu já não tenho mais um cérebro meio que funciona e sou loira. E aí... Cadê? Hoje o vídeo é de comprinhas, mas umas comprinhas contidas, porque estamos em crise, não é mesmo? É mesmo. Então, eu queria mostrar para vocês, porque eu achei que valia muito a pena, porque eram umas coisinhas assim, sabe? Tirando o batom, que eu vou logo dizendo que o batom da MAC é caro, e eu só comprei porque é coleção limitada, porque era uma cor que eu estava querendo, uma cor bem forte, sabe, gente? Então, tá. Vou começar por ele, que não é uma coisa tão... É importante para nós mulheres, que a gente ama, né? É o Viva Glenn, da Ariana Grande, que foi coleção limitada. E vocês sabem que o Viva Glenn, eu já falei aqui outras vezes, que é revertido para... Eu acho que é só os que são parcerias, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Que são revertidos para as pessoas com AIDS, né? E aí, ele é assim, ó. Aqui na caixinha vem a assinatura dela, Ariana Grande, que a Carolina ama minha filha, tem oito anos, ela ama a Ariana Grande. Não tinha o Gloss, que eu ia comprar para ela. É um pouco caro, confesso, mas eu ia comprar o Gloss para ela, porque, né? Criança gosta de Gloss, mas não tinha mais. E eu consegui achar, ele é dessa cor, ele é um uva, sabe? Ele é um uva bem escuro, ele é muito bonito e eu acho que eu gosto muito de batom escuro, eu gosto muito de batom. Então, e tem aqui a assinatura dela também, Ariana Grande. Eu comprei, confesso que é um pouco caro, confesso. Confesso que meu marido brigou, eu confesso. Mas, somos loucas, né? Às vezes. Daí na MAC ainda, tem o pigmento da MAC, que é o maiorzinho, que é 99, que custa 99 reais. E aí, agora eles fizeram miniatura e eu achei isso o máximo. Porque pigmento, se você não é maquiador, se você não se maquia com pigmento brilhante todos os dias, ele vai durar para o resto da sua vida. E eu achava caro e agora eles fizeram o mini, que é o mini pigmentinho. E esse é o Vanilla, que é bem famoso da MAC, tá? Daqui ainda dá para dividir com alguma amiga, porque é muito pigmento. Pigmento é uma sombrinha em pó, né? Mas é mais wow, potente. Tá? Daí, eu estava passando na Zara e eu sempre entro... Tá difícil hoje, hein, gente? Com paciência. Eu sempre entro na Zara porque eu gosto de olhar as novidades, mesmo que eu não vá comprar. Eu gosto de ver os looks, eu gosto de ver os conjuntos, eu gosto de ver tudo. E eu amo a Zara, amo, amo, amo. Daí eu entrei na Zara e não tinha escrito promoção, não tinha escrito seio, não tinha escrito nada. Simplesmente, quando eu olhei para o lado, tinha uma plaquinha, menos 50%. Daí, bolsa não quer demais. Eu achei uma bolsa, mas muito, 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 muito barata. Ela não é de cor, não é. Mas, prata vem com tudo. Prata vem com tudo no inverno, quer dizer, prata para mim e dourado é... Sem limites, não tem moda. O dia que eu uso é o da U, de dia e de noite, eu gosto, de prata e dourado. E ela é assim, ó, eu mostrei até no meu Instagram, mostrei no meu Snapchat. Meu Instagram é arroba sumagno, meu Snapchat é sumagno com G mudo. Vão lá, please. Tá? E aí eu mostrei lá e tem look também com ela no meu Instagram. Tá? Ela é assim, ó. E ela é bem fofinha. E ela tem essa corrente, tem esse lhós aqui que passa, achei bem bom, tá? Achei a qualidade bem boa, sei que não vai durar muito porque não é couro, né? E ela, no preço real, era R$109 e ficou por R$54. Ai, Brasil. Aí eu quero usar bastante para valer esses R$54, porque eu sei que ela não vai durar muito. Então, essa bolsa, estou apaixonada e ela parece que não cabe nada, mas ela cabe bastante coisa. Ó, ela tem um bolsinho aqui, tem escrito Zara Basic Collection aqui. E eu achei ela bem boa e corram lá, vão lá para ver se ainda tem. Aproveitem, essa bolsa é muito bonita e baratinha. Tá, daí, teve a coleção da Melissa. Eu nunca mais usei Melissa. Confesso que tem umas rasteirinhas que eu acho que ela é muito fininha e fica o pé no chão, sabe? O impacto do pé no chão e daí me dá um pouquinho de dor no joelho. Velha! Pois é. Daí, essa coleção eu entrei na Melissa, estava na promoção, que é a Melissa com as Salinas, que é moda praia. E, ô, moda praia bonita e cara, tá, gente? Daí, eu vi essa Melissa com aqui, é tecido de biquíni. Achei o máximo! E aqui também, ó. E ela é grossinha! Aqui, tá vendo? Ela tem ondulações aqui, achei o máximo, achei o máximo e ela custou 78 e era bem mais cara. E na Farfetch, acho que é Farfetch, Farfetch, que é um site, não sei se é da Tassia Naves, que vende, revende um monte de marcas, marcas caras e tal, e ela estava muito mais cara lá. Ou seja, eu fiz um bom negócio, joinha para mim! Amei, gente, achei lindo, eu tô amando o sandália que ia amarra assim, ó. Que eu tô com pouca rasteirinha no momento, que eu tô na fase do tênis, já falei isso aqui 10 milhões de vezes. Inclusive, tem o vídeo do tênis, tá, gente? E aí, por último, é esse creme da The Beauty Box. É um hidratante que tem FPS 15 e fica todo brilhante a sua pele, fica brilhando, gente. Cheguei pra tirar sangue semana passada, que eu vou fazer o exame da lactose. É um examinho ruim, meu Deus do céu, depois eu falo sobre isso. E eu tava com ele, tô no corpo todo, a menina, nossa, que lindo, que bonito, sua pele tá brilhando, que creme é esse e tal. Daí eu peguei, mostrei a foto pra ela, falei pra ela, vai lá, porque é baratinho. Ele, eu acho que, se eu não me engano, foi 49 ou 52, alguma coisa assim, entre 49 e 50 e poucos, tá? Não me lembro exatamente. E ele tem três fragâncias, quase que eu não consigo falar. Esse aqui é cítrico, ele é quintal de mandarinas. Ele é, olha a embalagem, que bonita a menina andando de bicicleta. Nas rodinhas tem assim, preocupação, é, consciente, é, um monte de coisinha assim, bonitinho. Sua vida, ai gente, esporte, saúde. E ele é realmente bom, e ele fica o dia inteiro, e você fica brilhante, todo mundo fala, que linda que sua pele tá, toda iluminada. Vale muito a pena, ainda tem proteção solar. Fiquei boba, porque geralmente quando você não vai pra praia, você só passa no rosto o protetor solar, não é mesmo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. São poucas coisas, são gente. Mas eu achei que valia a pena fazer um vídeo pra mostrar as coisas baratinhas. Vai que vocês ainda acham. E coisa baratinha é sempre bom, eu amo vídeo de coisas baratinhas. Tirando o batom, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim, ajudam aqui, porque eu faço isso aqui com todo o meu coração. Eu amo gravar vídeo e dar dica pra vocês. E eu espero que o meu canal cresça, tá? Agradeço pra vocês todos que estão aqui comigo, muito obrigada, muito obrigada de todo o meu coração. Quando abrirem um vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante pra ficar nos recomendados, tá gente? Cliquem em gostei pra mim, compartilhem com as amigas, e um bom final de semana, muita saúde e tudo de bom. Até a próxima semana, tchau!